E aí galera, eu sou o Apolo Hunter e sejam muito bem-vindos ao canal Super Hero! E no vídeo de hoje eu tô trazendo uma coisa bem diferente, mais descontraída, mais à vontade Porque assim, vídeo todos os dias em novembro dá trabalho pra fazer É muito conteúdo, é muita informação pra passar Então um vídeozinho só pra ele dar aquela relaxada, dar aquele relax Essa respirada, sabe? Sossegada É pro vídeo de hoje pra gente se divertir Eu já fiz um vídeo uma vez com teste pra ver qual super-herói eu era da Marvel e da DC Comics E dessa vez aqui eu vou fazer pra ver qual vilão eu sou Qual vilão da Marvel e da DC Comics se você acha que eu sou? Tem que ser um de cada Comenta aqui embaixo antes de você ver o resultado pra ver se você acerta, beleza? Ah, só pra lembrar Amanhã, dia 23 de novembro, é meu aniversário Se por acaso quiser mandar um presentinho, uma cartocinha, alguma coisinha Minha caixa postal tá aqui na descrição, beleza? Bom, então vamos começar aqui por um vilão da Marvel Qual vilão da Marvel eu sou? Bom, escrevi C.O. mas tá bom Se eu tivesse que escolher um vilão da Marvel pra ser Eu acho que eu seria... O Venom O Venom Nossa, o Venom já pensou, já pensou Não ia dar muita coisa boa, né? Não ia dar, não ia dar bom não Mas eu queria ser o Venom Nossa, deve ser louco ser o Venom Quais as seguintes missões você tomaria pra si? Salvar todos os seus semelhantes Mostrar sua superioridade Se vingar por algo que aconteceu há muito tempo Conseguir o máximo de poder possível Ah, eu vou tentar despertar mal lá do vilão aqui, tá? Se eu fosse um vilão eu não ia salvar os meus semelhantes Eu queria que eles se ferrassem Acho que conseguiu o máximo de poder possível Você gostaria de ter Poderes e uma superioridade divina Poderes e vários seguidores Inteligência e muito dinheiro Inteligência e poderes sobre humanos Bom, como eu sou youtuber Eu ia querer ter poderes e vários seguidores Eu ia ser um vilão youtuber Eu ia ser um vilão Eu sou do mal, hein? Toma cuidado comigo Eu sou perigoso Qual das seguintes cores você... Ah, eu não preciso nem falar, né? Ah, moleque Aqui, ó Roxo, é a primeira opção Qual dos seguintes sentimentos é o mais aceitável? Ganância, inveja, orgulho ou revolta? Ah, eu acho que ganância Entre esses aqui, ganância é o mais sossegadinho De qual dos seguintes super-heróis você menos gosta? Wolverine, Thor, Ser Fantástico ou A Minha Aranha? Que eu menos gosto Acho que do Thor As pessoas não te entendem por quê Não são tão fortes quanto você Não são tão inteligentes quanto você Não aceitam diferenças Você é superior a elas em todos os quesitos Eu acho que é porque as pessoas não aceitam diferenças Vamos ver o que é que eu vou ser? Duende Verde! Duende Verde é da hora! Eu curti... Nossa, eu curti Duende Verde! Você é um dos vilões mais famosos das histórias do Homem-Aranha Tanto como o Norman Osborn quanto o Duende Verde Você sempre buscou ser maior e melhor do que qualquer um Seja através do dinheiro ou da destruição Agora, qual vilão da DC Comics eu sou? Vilão da DC Comics você seria? Esse aqui, vamos ver Qual vilão da DC Comics você seria? Venha descobrir qual vilão você se parece Se fosse eu escolher um da DC Comics É claro que eu escolheria o Coringa, cara Mano, não tem vilão melhor que o Coringa O Coringa é o Coringa Olha a fotinha dele já aparecendo aí Você é uma pessoa vingativa? Às vezes, talvez, não, sim, mais ou menos No contexto, eu não sou vingativa, não Se alguém faz mal pra mim, eu quero que se dane Deixa passar, eu só não... Entendeu? Eu não preciso correr atrás pra me vingar dela, não Pessoas assim se enferram sozinha na vida No seu grupo, você é quem? Engraçado, irritado, bagunceiro, inteligente, popular? Eu acho que eu tô entre o... Eu sou bagunceiro Eu sou bagunceiro Qual poder você gostaria de ter? Super força, teletransporte, super velocidade ou voo? Voa Pô, o voo deve ser muito da hora você voar, cara Deve ser muito louco Você gosta de vilões? Mais ou menos Gosto, mas preferir os super-heróis? Não Óbvio que sim Odeio Gosto, mas preferir os super-heróis? Gosto, gosto, gosto de vilões Mas se não fosse vilão, teria super-herói? O que você gosta de fazer nas horas livres? Jogar videogame, assistir TV, mexer no celular Ou dormir, ler HQs? Tudo Tinha que dar uma missão assim Todos os anteriores Eu gosto de fazer tudo Mas eu acho que ultimamente Fazendo meu tempo livre É mexer no celular, cara Toma, sociedade Eu sou um coringa Cuidado comigo que eu sou perigoso Cuidado comigo que eu sou perigoso Nossa, eu sou um coringa, cara Eu tô até com medo de mim mesmo agora Eu sou muito psicopata Mas eu perdi Tem uma surpresa Agora eu sou eu mesmo Agora eu sou Eu sou um coringa Eu sou um coringa Vamos treinar minha risada de coringa Se eu fosse de apresentar o coringa no cinema Minha risada seria tipo Ficou muito lixo Seria Você é o Batman? Eu não sei por que confio na minha risada Para de apresentar a minha risada Nossa, deu a minha garganta, velho Calma aí Nossa, ficou ridículo, né? Então, eu sou um coringa Nossa, eu sou um coringa Muito fenomenal Olha isso Nossa, que medo de mim mesmo, hein? Nossa, que medonho Olha só Que medo Bom, galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Vai no like só pelo batom, hein? Vai dar um trabalho Para eu tirar isso aqui, mano Mas tá bom Tá tudo certo Tá tudo ok Se você assistiu esse vídeo até o final Parabéns, você é incrível Beijão Nossa, medo aqui Tudo na minha mão Mas muito obrigado Se você assistiu até o final, tá bom? Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje Te vejo no próximo vídeo, hein? Um forte abraço E até mais Tchau 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 Tchau